Então, sou o sucesso e hoje o Chocolata é o Difícil, não sei o nome de Chocolata, mas não sei o nome de Chocolata. Não dá, é só você. Ai ai, eu quero dormir. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, 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 não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu quero dormir, porra Joga! Vou andar com o Leon Que tá aqui Que mexeu Gente Olha aqui, ó Que lindinho Ó Ela mexeu Só coloquei Tem dois trocados Aqui Anda, óculos Gente São uma punca Quando ele passou Já passou Matou Ele... Olha... Ela mandou Então Então Ó Tá... Dois Tá dois Brincadeira É uma brincadeira Quem mexeu? Ai, pica... Da Lu Ó Ó Balu Quarto Ó Balu Quarto 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 Ó Ó Ó Balu Ó Balu É Cursinho Que eu fiz Ó Eu acho SOC sontante Ah Eu vou deixar a cofinha Mas vejo opioid Depois ie O que ? A A A A A A A A O É Depois de cozinhar, quem mexeu? Deu usar a mãozinha, costas, e que mexeu, que pô! Deu usar a mãozinha, costas, e que mexeu, que mexeu. Deu usar a mãozinha, costas, e que mexeu, que mexeu, que mexeu, que mexeu. Não, mãe, ela não dá a hora. Tá bom. Espera ali. Não vai, tá? Pega o celular, Daniela. Pega o celular. Pega o celular. Pega o celular. Não! 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 E agora... Que nem... Não se sente. Não. Gente, que me fio aqui? Olha só. É... Tá. Vai, vai, você tá aqui. Só se apassou. Isso. Hum, não parte. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ó, tá quatro. Tá quatro. Tá quatro. Ó, quase morrendo. Tá passando mal. Ó, tá passando mal. Sai, tá. Pris. Que mexeu de novo. Eu vou pra terra. Ai, já. Ai, meu Deus. Deixa mamonada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pompinha. Pompinha, má. Eu não tô aqui. Curi, 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 curi. Vou desabocular. Meu Deus, eu vou curar. Tchau, tchau. Go, 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 go! Fico! Fico! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha! O que foi? Vai cair não! Vai cair não! Vai cair não! Não, 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 não! O colo é tchau! Não vai cair não! O colo é bater, tchau! Ah! Já acabei, Felipe! Então, galera! Tem 40 anos! Não, então! Tchau! 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 Tchau!